Se você já perdeu um pet ou por um motivo ou outro teve que ficar distante dele, com certeza vai entender o sentimento que envolve reencontrar seu amiguinho ou amigão. Porque no vídeo de hoje o Top Mundo canal traz lindos e emocionantes reencontros entre humanos e animais. Olá, eu sou a Nihon e fique comigo até o final do vídeo, que com certeza você vai se emocionar com o Top 10 reencontros emocionantes entre homens e animais. Aqui no Top Mundo! 10. Leão e sua salvadora Na Colômbia essa mulher encontrou um leão gravemente ferido e doente. Ela não pensou duas vezes e cuidou dele até que ele se recuperasse e também procurou um zoológico que o acolhesse e lhe desse um bom lar. E periodicamente ela o visita e o encontro é sempre assim. 9. Cachorrinho e dona reunidos após o tsunami Em meio ao terrível tsunami que assolou o Japão em 2011, houve um emocionante reencontro entre o cachorrinho Ban e sua dona, que trouxe um momento lindo no meio de tanta devastação. 8. Mulher Encontra Seu Cachorro Ao Vivo Após Tornado Após um terrível tornado que passou por Oklahoma, uma mulher era entrevistada e falava sobre tudo que havia perdido e que sabia que seu cachorro estava em algum lugar por ali, perdido. E no meio da reportagem, eis que eles encontram seu cachorrinho próximo a eles, preso nos entulhos. 7. Lobos Encontram Sua Criadora A criadora de lobos, Anitta, que trabalha em um zoológico polar, ficou fora apenas dois meses. E essa foi a reação dos lobos selvagens que vivem lá, ao vê-la novamente. 6. Limbani Reencontra Seus Pais Humanos Limbani é esse lindo chimpanzé que teve sua vida salva por um casal. E essa foi a reação dele ao reencontrar sua família humana. Oh meu Deus! 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 5. Um homem em sua família de elefantes Derek é um voluntário em um santuário de elefantes na Tailândia. E toda vez que ele volta para rever seus amigos, é isso que acontece. Olá! 4. Leões Felizes ao Rever Sua Amiga Esse vídeo mostra a reação de dois leões ao receber a visita da mulher que os criou desde filhotes e que hoje os visita periodicamente no zoológico onde vivem. 3. Cube e Demian Demian é um milionário que luta pela causa de animais selvagens em situação de perigo. E seu melhor amigo era Cube, um chimpanzé que ele salvou e criou desde filhote. 5 anos após reintegrá-lo à natureza, Demian resolveu tentar encontrá-lo, porém muitos o advertiram de que talvez Cube não o reconhecesse mais, porém Demian não desistiu e após muito chamar foi isso que aconteceu. 2. O Leão Christian John e Ace encontraram um filhote de leão à venda em uma feira ilegal e resolveram comprar o filhote lhe dando o nome de Christian. Eles cuidaram dele e o devolveram à natureza. Foi difícil para ambos, porém era o melhor a se fazer. Um ano após voltar à vida selvagem, John e Ace foram ao Quênia tentar rever Christian. Todos tinham dúvidas se era seguro, porém essa cena linda aconteceu diante das câmeras. Demian Ideias É É E antes do nosso número 1, não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo para aquecer o coração de muitos outros. Número 1. Uma visita aos seus grandes amigos Linda foi uma verdadeira amiga nas vidas dos chimpanzés Doll e Swing. Ambos viviam presos, enjaulados e nunca haviam tido nenhum segundo de liberdade, porém foram resgatados por Linda e seus parentes. Ela os ajudou a se acostumar a viver fora das grades e voltarem a seu habitat natural. E após 18 anos, isso mesmo, 18 anos, Linda foi visitá-los. E para a surpresa de todos, foi isso que aconteceu. Cenas como essas fazem nossos corações se encherem de alegria. E na sua opinião, qual desses te emocionou mais? Tem algum reencontro para sugerir? Deixe nos comentários. E não esqueça do like e de se inscrever, que também nos emociona muito. E é isso, muito obrigada pela sua visualização e nos vemos em breve, aqui no Top Mundo.